Começa hoje a nossa turno com o Fai, 3 dias, comigo, o João e com o Yuri. Olha, é só uma terceira. Vai, um, dois, 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 três, três, dois, dois. Mas não é mais nada. Eu gostei muito da tua surpresa, foi espetacular, não te contei o que é, o que é que vais fazer? Mas já está a pista, já está bom. Agora, olha agora! Enquanto eu vencer a corrida, o que vai acontecer? A CIDADE NO BRASIL